Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está comigo, eu quero te pedir, fica comigo até o final, eu volto já, compartilha essa live, daqui a pouquinho estamos juntos aí, não vou demorar, te aguardo. Palavra das Quinze já está no ar, muito obrigado pela tua companhia aqui nesta programação, você é sempre bem-vindo todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das Quinze, sempre Deus tem falado aos nossos corações através do seu livro sagrado, você que me encontrou aí pelo YouTube, você é bem-vindo também, você está no canal PR João Guimarães, você pode se inscrever nesse canal e pode também ativar aí ou deixar o seu like, porque com certeza haverá mais mensagem para o teu coração e será comunicado, te avisado. Você fica comigo até o final, esta mensagem é mais uma mensagem de reflexão, aonde Deus tem uma Palavra para o meu e para o seu coração. Então, fica conosco, não desista não, sei que se você está na live, você está no horário de trabalho, eu sei que é um horário de pico de trabalho, mas na medida de possível, se você puder ficar ou você ouvir esta palavra depois, é bom que você ouve depois esta palavra. E se você está me vendo aí pelas redes sociais, em outro horário, também seja Deus louvado pela sua vida nesse dia tão maravilhoso. nós estamos numa temporada falando sobre o povo que retornou ali do cativeio babilônico, nós passamos para o livro de Esdras e agora estamos no livro de Nemias, mais precisamente no capítulo de número 5 e esta ocasião era a ocasião que precisaria ter uma solução das injustiças sociais. O que é injustiças sociais? É mais ou menos assim para você entender. Nós estamos em tempo de pandemia. Então, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de doenças, tempo até de morte. Quantas mortes, né? Morte dos nossos entes queridos, nossos amigos. E o que estava acontecendo aqui, eles estavam, eles haviam retornado para sua terra em Jerusalém. Nemias estava ali com um propósito de levantar as muralhas de Jerusalém. Qual eles estavam fazendo este trabalho. Agora, o povo, irmãos, os próprios judeus, que tinham um poder aquisitivo melhor, estavam pegando aqueles judeus que tinham acabado de chegar, que não tinham ainda morada, não tinha recursos, e fazendo eles de escravos, cobrando impostos deles, cobrando dinheiros deles, cobrando mais caro vinho, cobrando mais caro leite, cobrando mais caro pão. Estava explorando esses irmãos. Então, houve-se uma reclamação dos próprios irmãos e disse, olha, nós não vamos aguentar com esta situação. É desta forma, nós estamos, eu usei a pandemia para você entender, quantas pessoas estão aproveitando desta situação para enriquecer. São inúmeras pessoas. No entanto, somos todos patriotas, somos todos brasileiros. Então, o que está faltando no meio disso tudo? Está faltando o amor. É sobre isto que Nemias precisaria tratar aqui agora. Nemias havia sido nomeado como governador de Judá. E ele estava numa responsabilidade. Então, ele precisaria tratar isto agora. Trazer este povo a entender o que é o amor. E nós, trazendo para hoje, nesta pandemia, quantas pessoas estão enriquecendo com esta pandemia. Porque agora é luva, é máscara, é medicamento para vitamina D. Então, tudo isso teve um acréscimo muito grande, porque aproveitando da situação, Às vezes, até mesmo no hospital, a pessoa ali está pagando o preço financeiro, além da enfermidade, por causa do momento que é, o momento é favorável àqueles que têm o recurso. Então, não existe, não existe, não existiam ali, o verdadeiro amor. Aquele amor de estender as mãos e de compreender a situação e ser mais leve com a sociedade. Não tinha. Então, tinha ali uma injustiça. Então, agora, Nemias precisa tratar deste assunto. Então, alguns diziam assim, tivemos que penhorar nossas terras. Outros diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. E seguiam dizendo palavras difíceis e existia a lei que não poderia cobrar imposto dos seus irmãos patriotas. O verso 5, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, alguns de nossas filhas já foram entregues como escravos, escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi, Nemias, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Então, aqui é o exemplo do líder. Verso 7, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhe, vocês estão cobrando juros dos seus patriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. Ele disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que servir, ser vendido a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Aqui, Nemias traz uma palavra que a gente entende. Qual é o testemunho que vocês estão dando a outras nações? Se nós dissemos que nós somos irmãos e que nós estamos unidos pela mesma causa. Isso aqui é mais ou menos assim. É você ver a pessoa dizer que ela é evangélica e ela entra em contenda com o outro evangélico. Aí ela vai para as redes sociais, para as redes sociais, para os vídeos da internet, vai para o YouTube e critica o outro crente. O evangelho maldiçoando o outro evangelho. A briga entre evangelho, você já viu isso? Um pastor falando de outro pastor, falando da sua mesma classe. O evangelho entre eles, brigando entre eles, e o povo que não é evangelho. O que pensam de uma situação dessa? Era o caso que estava acontecendo aqui. As nações pagãs, elas ficaram... Pasma! Eles estão se vendendo, eles, entre eles mesmos. Estão se sequestrando, ele, entre eles mesmos. Eles estão vendendo, eles, para outras nações, para arrecadar dinheiro para eles mesmos. Que união, que irmandades são essas? E às vezes a gente vive nesta mesma situação. Você abre a rede social, você abre o YouTube, você vê lá pastores batendo em outro pastor. Você vê lá o ministério batendo em outro ministério. Uma linha teológica batendo na outra linha teológica. No entanto, todos estão visando o céu. Dizem que estão. Olhando para o céu e acreditando em arrebatamento. Outros não acreditam em arrebatamento. Outros acreditam que existe céu. E todo mundo acha que é céu e inferno. Mas uns acham que tem que ir um primeiro, depois o outro. Uma confusão. Então, como que vamos ganhar almas desse jeito? Como que a pessoa que não conhece Cristo vai entender um cristão com tanta divergência que deparamos e jogamos ao ar? Se fosse pelo menos oculta, oculto dentro de uma sala de escutição? Não! Aí faz questão de fazer live desta natureza. Espalha! Aí, quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes, a gente fica pensando numa forma literal mesmo esse versículo. do que os filhos da luz, a gente fica vendo literalmente que esse versículo parece que é uma realidade. Nós precisamos focar o céu, evangelizar, dizer que Jesus é o que salva, é o que batiza, é o que leva para o céu, é o que liberta, é o que transforma, é a crer no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua alma. Todo mundo falar a mesma língua! Não era pra ser assim? Mas não! Tem mais atrito entre evangélico do que evangélico com outro. Ou seja, lá fora tem menos atrito. Você não vê ninguém brigando lá por causa de religião, por causa de nada. E nós, conhecedor da Bíblia, ficamos discutindo esses assuntos aqui, brigando. Não na nossa live aqui, neste Palavras 15, porque aqui o nosso foco é apresentar a Bíblia Sagrada. Nós não viemos aqui para discutir nem religião, nem política, nem nada. É somente focar o céu. E é desta forma que eles estão dizendo. Vocês devem andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos. Palavra do Neemias, para com eles? Aí ele declara, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, seus olivais. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convonquei o sacerdote e o fiz declarar, sob juramento que cumpririam a promessa feita. Verso 13. Também sacudia a dobra do meu manto e disse, Deus, assim sacuda de sua casa e de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua promessa. Ele lançou uma palavra ali. E a Bíblia diz que se um, dois ou três concordarem aqui na terra, está concordado ao céu. Ele diz assim, Também sacudi a dobra do meu manto e disse, Deus, assim sacuda de sua casa e de seus bens, todos aqueles que não mantiver a sua promessa. Ou seja, isto foi uma maldição. Senhor, amaldiçoa aqueles que não cumprir esta promessa de não cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E quando um fala, dois ou três concordam, está selado no céu. Ele diz, toda a assembleia diz, amém. E assim seja. Louvou ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso é o exemplo de tratado de Neemias. Exemplo de tratado de Neemias. O verso 15 diz assim, Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, porque ele estava agora como governador de Judá, então ele falava dos anteriores, eles puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além da comida e vinho. Ele diz, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Aí ele continua, Mas por temer a Deus, há uma razão. A diferença de alguém que teme a Deus e de quem não teme, há uma razão. Quem teme a Deus, ama a Deus e o seu irmão. Então ele leva as coisas debaixo do temor de Deus, debaixo da confiança de Deus. Ele não age conforme ele, na sua avareza, ele não age em cima da sua ganância. Não, ele age no temor de Deus. Este era Neemias. Neemias diz, Mas por temor a Deus, não agi desta maneira. Não agi. Por quê? Porque ele era diferente. Era esta a pregação de Neemias. É o que eu e você tem que ser. Diferente. Onde tem temor de Deus, não tem ganância. Não tem avareza. Não tem inveja. Não tem desejo das coisas dos outros. Não tem loucura para conseguir ganhar o mundo num dia só. Onde tem temor de Deus, não tem juro com usura em cima das pessoas. As pessoas necessitam, você tem. Aí você acaba de matar o coitado. Não, quem tem temor de Deus, não empresta dinheiro com usura. Não empresta dinheiro com juros fora do mercado. Não, não, não. Quem tem temor de Deus, ele estende a mão e ajuda os seus irmãos. Então, temor de Deus é o diferencial no homem, que de fato é de Deus. Eu aprendo aqui com Neemias. Neemias diz, por causa do temor de Deus, eu nunca olhei para vocês interessado no que vocês têm. Não, não. Eu tenho temor de Deus. O que é de vocês é de vocês. Que se eu puder, eu vou dar, doar para vocês. E não cobrar de vocês o que não vale, acima do valor, por causa da situação. Aleluia. Aproveitando, não. Neemias disse, eu tenho temor de Deus. E ele continua ao contrário. Eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. porque Neemias, ele tinha um diferencial. Ele não veio ali para ganhar dinheiro. Ele não veio ali para explorar o teu povo. Ele não veio ali buscar, matar o que já estava morrendo. Não. Neemias queria construir a cidade dos seus pais. Ele veio ali por amor. E por amor, ele iniciou e concluiu a obra. Amando de uma forma especial. Não veio para afrontar ninguém. Não veio para aproveitar da situação de ninguém. ele veio por amor. Por amor. Então, ele termina, ele termina dizendo assim o versículo 18, todos os dias eram preparados a minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves e cada dez dias eu recebia uma grande premessa de vinhos de todo tipo. apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador. Ele tinha direito, mas ele não exigiu. Pois eram demasiadas as exigências que pensavam sobre o povo. Então, para não judiar do povo, eu não toquei naquilo que era de direito. Verso 19, ele faz uma oração e diz lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz a este povo. Ou seja, eles, a minha alma está transparente. A minha vida é um livro aberto. Senhor, o Senhor sabe mais do que eu, o que eu tenho feito, o quanto eu tenho vestido para esta obra estar de pé, sem nenhum interesse, sem buscar nada ao meu favor, somente para abençoar o povo. Louvado seja Deus. exemplo de Neemias, o homem que amava, o homem que amava, o homem que tinha temor de Deus, o homem que tinha coragem, o homem que era determinado, Neemias, um exemplo a ser seguido. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, tua família, o teu casamento, os teus bens materiais, a tua vida física, seja coberta tudo pelo sangue de Jesus Cristo nesta tarde. Muito obrigado pela tua presença, seja Deus louvado pela tua vida. Palavras 15 para o teu coração, fica com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graça, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Meu Deus, eu apresento, Senhor, todos que estão acompanhando, Senhor, esta live, este vídeo, Senhor, alcança do céu com as tuas mãos, que a tua boa mão ampara cada um na tarde desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.